Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames mais uma vez. Seja bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos começar uma série que há muito tempo a gente espera aqui, que é o Banishers, né? Ghost of the New Eden, um game que a gente já está acompanhando há um bom tempo, né? E que finalmente chegou em nossas mãos graças a FOCAS que nos mandou para que a gente pudesse, em antecipado, produzir conteúdo como esse, tá? Agora são meia-noite e 35 do dia 4 de fevereiro de 2024 e cá estamos a dar início nessa série para vocês. Como vocês já sabem, toda série gravada aqui do canal, né? Eu tiro a minha câmera e tal para a gente poder usar esses footage, essas capturas em análises e demais outros conteúdos, né? Mas fiquem comigo, eu vou estar acompanhando na voz aqui. E desde já agradeço vocês por estar aqui. Se acomoda, fique bem. Deixa eu aqui remover as minhas coisas para deixar só o que realmente interessa, né? E vamos lá, caras. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui. Vamos conhecer. Mais uma vez, muito obrigado a FOCAS, né? Por ter nos enviado. E vamos lá. Claramente nós teremos, tá pessoal, série do game também. Então fiquem tranquilos quanto a isso. A série que eu digo em live, tá? Teremos série gravadas e série em live. Sabemos que existem algumas pessoas que não gostam de assistir as lives, gostam de ter algo mais pessoal. Por isso que a série gravada é feita para eles. Mas para você que gosta da interação em live, sim, nós teremos. Deixa eu só confirmar se estamos com a legenda, né? Cadê, 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 cadê? Olha, vamos jogar no modo desempenho. Acho que está tudo ativado. Dificuldade normal. Caras, eu acho que é isso. Estou procurando por legendas aqui, mas não estou encontrando nada. Talvez seja aqui. Idioma português. Perdão. Português, só interface. Inglês, francês e alemão. Vou deixar inglês aqui, ó. Ativado, médio. Mano, está certo. Está tudo certo. Então vamos lá. Vamos começar o game e ver realmente do que se trata isso aqui. Vamos colocar no normal. E bora. Estou muito ansioso para testar, de verdade. Já faz um bom tempo, né, que a gente está aguardando o game. E chegou. Vamos lá. Mãe, senhor, o avião está no ancho de New Eden. A tenda está na sua disposição. Estou muito ansioso. Estou muito ansioso. Estou mucho ansioso para o menos o menos o menos o menos o menos o menos o menos. Está bonito, hein? Bem-vindo ao América. Algo está te preocupando. O que é? O Espíritu deve ser extremamente perigoso, ou ele irá banir ele mesmo. Então, vamos enviar ele de novo. Eu estou sério. Se o reverend precisa de ajuda, isso não pode ser um negócio fácil. Red, você é melhor se preparar. Cuidado, mestre Duarte. O aprentista está preparado para servir. Vamos, Antaea, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rory McWraith. Galante para o último. A vida para o vivo. A vida para o morto. 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 Não é tão simples. O que é isso? O que é isso? O que é? 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 não é tudo que quebra. Oxe. Ó, dá pra alocar. É, agora que o jogo avisa, eu já travei. É, vai saber, né? Uma carta. Quebra alguma coisa? É, agora que o jogo avisa. Não quebra nada aqui. Arrebenta aí. Arrebenta aí. Arrebenta aí. Tem alguma coisa me deixando tonto, a câmera, mas eu não sei o que é ainda. Pressione X pra banir. Olha que legal, vamos. Olha que legal, velho. Ah, tem um dashzinho assim, beleza. Talvez um bilhete úmido e ensanguentado. Talvez essas palavras se percam com o tempo, mas eu devo escrevê-las. A data? A data? Eu não sei dizer. Não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. O local, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. opa tá ok seja banido tá sempre vou dar uma olhada nas coisas o que é um bom signo, é o que os selecmen estão em seus assos? não é o que os selecmen fazem? quando chegarmos para a cidade, nós talvez precisamos dividir para cobertura você pode ser o mais responsável estudante, o banheiro cadavre vamos ver se você lembra algum do seu ensino se você for sempre sempre não são os estables mais ocupados que eu já vi não há ostler e não há carros esta cidade é menos e menos bem-vindo pegar as coisas que é sempre importante mais uma carta aí tem que fuçar mano Susana já se passaram dias desde que comemos a cada dia a cidade fica mais vazia as pessoas preferem arriscar o frio do que ficar o ministro disse que a ajuda estava a caminho mas eu não sei quanto tempo ainda temos ou quanto tempo antes que a próxima doença leve todos nós eu vou confiar essa carta ao meu vizinho na esperança de que chegue até você se nada mudar tentarei cruzar a floresta eu mesmo ouvir falar que as pessoas reúnem bandos o melhor para enfrentar com segurança a natureza selvagem que Deus nos ajude Sarah a gente está saindo a cidade está vazia esteja em sua guarda nada ah, ele está procurando também, vambora a cidade de New Eden a cidade de New Eden a cidade de New Eden bem-vindo, Kavithi vamos encontrar o Inn vamos encontrar Charles olha, tem alguém aqui será bom ver Charles e Esther novamente você gostou de ter um casamento de cidadãos? eu prefiro estar casamento Esther não tentaria e nós não precisamos de um pedaço de cidadão para nos manter juntos eu lembro você dizendo tinha alguém aqui Está dando umas quedas cabreiras de FPS. É o seu conforto. É que está fora de uso. Será que é tudo isso? Nós esperamos que no tavern. Onde podemos encontrar ela? O reino é um. Você não pode esquecer, porque as luzes são lidos. A escola é agora uma casa, e a reunião é fria e escuro. Mas o tavern ainda não está. Sim. Bem, então... vamos nos agradecer por pequenas desculpas. Onde estão os filhos? Algunos morreram de fome. Podemos ver um desastre. Nós pensamos que precisamos de cair eles. Nós enviamos os filhos para a segurança. Nós enviamos eles. Isso não pode ser fácil. Não pode ser fácil agora. Não. Não. Não, não. Parabéns, Sr. Batchelor. E você pode nos desejar de sorte. Boa sorte, então. Para vocês ambos. Ok. Aqui não tem mais nenhum lugar nos mostrando o caminho, então meio que é fuçando mesmo. Pode ser assim. E aí. Opa! Ah, já vamos! Pera aí. Eu tenho que tomar um momento por si mesmo. Desculpe-me. Tá bom. Eu sou o help. Ela é o responsável. Você não é Charles. Meu nome é Antea Duarte. Esse é meu parceiro, Red McWraith. Bom dia, senhor e senhora. Agora, onde é Charles? Ministro Davenport disse que o help foi no caminho. Eu assumi... Bom dia. Pennington. Captain of the train band. This here is thick-skinned newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. Red McWraith. When? How? A terrible tragedy. Though our fate sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us. Sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed selectwoman can be bruised. Forgive her. Rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. No point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing. We are as lambs to the slaughter. The banishers are here. Surely, with their expertise, we may yet prevail. Then I shall leave you with your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, you may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Eat the man. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles' unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow, Esther, taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Karakaven. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Our motivations may differ. All who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Cara, as linhas de diálogo são grandes, né? Eu acho legal isso aqui. Ó, da opção de voltar e fazer outra pergunta ou continuar nessa linha. É. I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken. Perhaps forever. Caramba. You're a demonologist, you say? I am that. Like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see? To a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land. And those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me... They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. And I shall stand for the company, I said. As the moral authority, the anchor, and the rock. As Charles and his banishers lift the curse. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam. For I would be only too glad to give it. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss this investigation. And his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Beleza. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Beleza. Cara, beleza. A cidade está maldiçoada. Ninguém sabe o porquê ainda. Aviso do proprietário da hospedaria. Como anunciado na última reunião na prefeitura, por meio dessa fecha a taverna King Arms, deixando a chave com os membros do conselho. Não haverá cerveja nem bebida vendidas até que a maldição seja desfeita e eu volte. As dispensas estão trancadas e também os quartos. Deus abençoe, hein? Charity Crawl Goat. Vamos dar uma subida aqui em cima, dar uma forçada. Está trancado, trancado. Opa! Tá, tudo trancado. É, Charles. As purifica é uma desfazida. É uma desfazida. Dado, Charles. Estavam exagerados. Se nós havíamos de aqui antes. Não, não. Mas, Charles, diríamos... Um dia, um alma para salvá-lo. Um dia, um alma para salvar-lo. Estavam exagerados. Estavam exagerados. Estavam exagerados em um ao mesmo tempo. o que eles estão se preocupando. Você está bem, certo? Nós estamos desculpando você. Você tem mais que você me desculpando. O que você quer? O que é o seu papel aqui, se você não me perguntar? Lentamente, eu faço o que precisa fazer quando ninguém mais vai. Tanto que eles são, por conforto e a cura. Em normal times, eu hunt. Agora, é o suficiente para o frio de Nankos, e o jogo rosto rápido que você pode chegar em casa. Você não pode comer a ghost. Você não pode skinhar, você não pode vender. Então, o que será o uso? Eu entendo que você tenta de sair da cidade? Você está bem. Eu estou bem. O New Eden está morrendo, e todo mundo que stays é morto ou derangido. Você vai embora? Eu vou levar minha irmã e qualquer outra que deseja. Você pode vir também, se quiser. Você parece que você pode lidar com você. Não há esperança para o New Eden, então? Não há esperança para o New Eden, então? Não até o tempo muda e não parece que muda. Então, a cura... O que você acha que está acontecendo? Eu acho que nada muito sobre isso. Eu acho que as pessoas sickened e as plantas falam. Eu acho que as pessoas foram loucadas. Eu acho que as pessoas foram loucadas. E eu sei que nós encontramos os reverendos mortos. O que é o Governo? O que é o Governo? O que eu deveria saber? Não é um cara que seja útil. O que é um cara que se desistir? Com a vida davenporta, as pessoas de Deus parecem ser levados. O que é o Governo? O que é o Governo? O que é que eles estão todos mortos? O que é o Governo? O que é o Governo? Eu espero que o Governo mantém. Se eu tiver caminho para mim, ele vai vir conosco. Eu não me daria um velho para a desigualdade. Mas o Capitão faz. Bem, então. Obrigado por ajuda. Sim. Devemos ir para a Esther. Eu acho que o Governo disse que a casa está em cima de cima. Então vamos. Opa! Brilhou e eu vou atrás, meu. Não importa o que for. Vambora. Você será os banheiros, então? Vem muito tarde. Desculpe. Mas se o pobre ministro Davenport mencionasse seus nomes, eu lhe esqueci. Ante Eduarda. Esse cara aqui é Red McRae. É claro. Eu sou Lisbeth O'Hara. O ministro disse que você tem perguntas. Bem? O que? O Governo Haskell nos disse sobre a cura. Eu gostaria de entender o que é e de onde veio. Bem, eu não falo mal sobre os meus amigos. Alguém deve ter deixado o mal. E o nome pode ajudar. Não, não pode fazer o meu parado com descoberto. Não posso fazer o meu parado com descoberto. Além disso, eu não tenho nome para dar você. O que você está fazendo aqui? Muitas pessoas estão em casa. Desde que você perguntou, eu vim para a cidade para comprar uma remédia para o Mr. Fitcher. Minha irmã tem uma pera. A pera é que descoberta descoberta. Nós temos uma pequena farmácia, alguns milhos daqui. E, sim, a cura está lá também. Caramba, mano. O que é essa maldição? Você conhece Charles Davenport? Claro que eu conhecia o ministro. Minha irmã e eu atendem todos os seus serviços. E agradecemos de nós também. Ele era a fundação moral da colônia. Seu pobre, ela deve ser descoberta. Você pode ter seu tempo de volta com as minhas graças. Bem, agradeço ao Senhor por isso. Tá. Meio que dá para parar com todo mundo, né? E conversar, e isso é muito bom. Vai agregando a Lore. Vambora. Antaea. Red. Come in. Eu não morro. Eu nunca moro para pensar que você não vai vir. Eu estou pegando. Ele não pode me mover você? into these these dark times ester you're not alone now we're here i'm so sorry we didn't get here on time truly i know charles kept saying it have faith they will come if only he had kept his faith himself what happened to him poor charles just one more victim of the curse of new eden you know how he is was restless impatient it's not that he gave up on you his friends but that he could wait no more i believe he tried to lift the curse i too have questions but i have no answers nor do i now have a husband how were things you know before all this before the curse it was a busy and exciting time charles immersed himself in the community here he had a hand in everything the people came to rely on him i'm sure they look to someone else now but i can't imagine it's the same what can you tell me about the esteemed governor haskell fairfax haskell is well read and educated but at times his back can be too stiff he shares charles's interest in the unknown but his passion seems less than practical he's an academic still good to know our patron has some understanding of our work we met the captain too along with the huntress thick skin do you know them i find thick skin news smith's manner a little frightening but i think she has a good heart a fine hunter by all accounts is there anything we should know about lord deliver me for i cannot endure this i cannot endure it and charles does not deserve it anything at all esther please i have felt charles present about the house his ghost lingers he needs help if he's here i promise i will know no rest until he has his the house you can count on us we'll start with the house charles's papers are gathered in his office take what you need thank you esther we'll take a look around that's all right situation can i be with any help okay 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 Casos de assombração Deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa Após ver o fantasma do seu marido A viúva enlutada Sterdell em porte Ficou profundamente angustiada Outrora alegre e educada amiga De Antea e Red É agora uma jovem viúva que perdeu sua âncora E flutuou a deriva de um mar de luto Velhos amigos Charles, a Sterdell Deixa eu ver Aqui está contando a história Até aqui pelo menos Tá, vamos lá Pacote de cartas de Charles 21 de fevereiro de 687 Minha doce Sterdell Não consigo lhe dizer o quanto desejo chegar em casa Esse trabalho nas místicas Highlands Escoce... Que? Escocesas É empolgante Não posso negar Mas eu sinto falta da doçura do nosso lar No entanto Eu sei que os poucos meses Que me restam longe dos seus braços amorosos Serão de grande benefício pra mim Através dessa experiência Aumentarei meu conhecimento E faço tudo Pra protegê-la desses mundos sombrios Que giram ao nosso redor É o seu amor E a sua confiança Que me impulsionam Nessas trincheiras misteriosas Que me impulsionam A fazer o meu melhor É por você que eu faço isso Por quando Pois quando posso ver O orgulho em seus olhos Sei qual é O meu papel nessa terra Sei que posso ser mais forte Sei que tudo posso Desde que você me olhe Com aquela centelha Que é só sua Estou pensando em você Seu amor pra sempre Charles Deixa eu ver outro aqui Peraí Liberamos alguma coisa aqui ou não? Bom Tem mais uma 5 de janeiro Minha amada Esther Como quero ter você nos meus braços O anúncio do nosso casamento Foi para o meu coração Uma iguaria no paladar Um doce do qual Não me canso Por fim Estaremos juntos E juntos Para tudo sempre Até o dia Muitos anos A partir de agora Que ficaremos velhos E finalmente a morte Nos separar Pois só a morte Pode extinguir O meu amor Que existe entre nós E tenho certeza De que Nem mesmo a morte Poderá desfazer A ternura Que eu sinto por você Quero que tudo Seja perfeito Para o nosso casamento E assim farei Escreverei para você Todos os dias Até o momento Abençoado Quando eu possa Finalmente derramar O peso das letras E dizer pessoalmente Todos os dias Como me sinto Sobre você Estou pensando em você Seu amor para sempre Charles Romântico o cara Beleza Opa Peraí Conseguimos coisas novas Aqui O que é Dicas de intenção Não Ainda não apareceu Mais nada Agosto Minha doce Esther Eu estava Para baixo E ainda assim Você estava lá Para me apoiar Cara Só cartas de amor Beleza Peraí 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 Deixa eu ver Tá Chamando ele Para uma pesquisa Uma nova melodia Escocesa Em sol maior Para Henry Não sei das quantas Peraí Peraí Pois é Crowd Eu acho o personagem muito rápido, tá ligado, no locomover. Não sei se isso é bom ou se não é. Tem mais a aprender aqui. Jones ainda está aqui e Esther está completamente distraída. Ela o perdeu e agora ele está de volta, uma figura do diabo. Isso deve ser desprezível. Aqui é o quarto do casal. De onde as pesadelas vêm? Tem erro aqui, né? As pesquisas dele. Charles sempre põe esse brooch. As things are untouched. Nothing's moved. O que o que você percebe aqui? Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? You actually listened. I'd always let my mind wander. Mas não, não. Tem um símbolo de missão aqui, então provavelmente aqui a missão vai dar TRIG. Então, vamos voltar aqui e dar uma olhada para cá. Isso é de um set ele me ensinou. Eu conheço isso em qualquer lugar. Deve ter que lembrar de ele de seu favorito? Ou de lembrar de ele que ele ainda tinha que me derrubar. Ah. Eu ainda posso imaginar ele criando o seu primeiro Bane Ring. Você parece muito mais fonte agora do que você era de volta então. A bit green for an actual haunting, você disse. Você era. Mas ainda, você fez tudo bem. Tem bastante coisa assim que não leva a lugar nenhum, mas é legal estar dando uma olhada. Jó 7, 13 e 15. Quando digo, minha cama me confortará, meu sofá lhe aliviará minhas queixas, então você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões, de modo que minha alma escolheu o estrangulamento e a morte em vez da minha vida. Eu vou procurar essa referência. Red, você derrubou algo. Hum? Pera aí. Lembra quando ele começou a usar esses? Para olhar mais 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 e mais mais? Não, ele estava saindo de ser loucura. Por que todos esses sonhos têm... O que todos esses sonhos têm em comum? Seriam eles uma promessa do dia do juízo final ou um pesadelo vindo? Visões? Prenúncio? Alguém está por trás disso? Quem é o verdadeiro alvo e o que fez com que essa raiva explodisse? Preciso saber como entra em nossas cabeças. O sono não oferece mais descanso e isso não pode continuar. As notas são erratas ramblings. Charles estava preocupado com a cura descanso descanso dos sonhos. As notas são erratas ramblings. 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 Como falhei com o meu querido marido. Simplesmente não consegui encontrar forças para sair de casa e andar até o local onde Charles morreu. Lá para vê-lo enterrado. Que o Senhor tenha misericórdia e guie nossos amigos até nós antes que seja tarde demais. New Eden não vai durar muito mais tempo sem meu amado marido para protegê-la. Não tenho mais palavras em mim, mas achei que você que o amava tanto deveria saber sobre sua passagem. Meu amor, Esther. Ela nunca se despediu adequadamente do marido e agora sofre com isso. Completou aqui, hein? Se nós conhecemos por que ele possa voltar, nós deveríamos ir investigar o cemitério onde ele foi encontrado. Então vamos. Esther, eu me desculpe de te preocupar mais uma vez. Como posso te ajudar? A cursa trouxe com ela os sonhos? Sim. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams. That it had a use for us. That we needed to fight it with all God's might. But... Now Charles is gone and my nightmares have changed. In my sleep I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antaea. Oshh, calm on. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. E o cara pode não tá mais o mesmo, né? Não ser mais o mesmo. You'll be alright. I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles with Cheryl. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Beleza. Ah, pra encontrar a localização do seu próximo objetivo, abre o mapa. Aqui. Dá pra marcar alguma coisa? Acho que não, né? Mas só seguir ali em cima. Olha o navio lá embaixo. Que louco. Espera aí, tio. Vou fuçar, vou olhar tudo mesmo. Opa. Tá vendo? O couro. Be warned I need but cry out And help shall come in an instant Calm you, sir Anteo Duarte Minister Davenport's banisher Oh, oh, of course I'm so sorry Poor Reverend Davenport His death has shaken us all Welcome To New Eden I'm afraid you find us at our worst We're banishers There's nowhere else we'd rather be And you are? I, Madam, am Squire Sincere Paris Traveling merchant Stuck in this cursed place and eager to be somewhere else Tell me about the curse, if you will I'll tell you this Those who dare defy the curse Are brave indeed And, I fear, foolish Banishing is a job, sir And to do it, I need detail If you please A banisher must have charms Trinkets, I mean, of protection If you have a surplus I'd happily relieve you of your burden What I need right now Is information about the curse What have you seen that might help me with my work? I've seen famine Madness The shadow of early death Weather, too So much weather I mean, I've seen it all before But never all at once Here, it's everything Everywhere And all at the same time Folks stay indoors Waiting to be told what to do Waiting to die, really Ghosts in the making All of them The nightmares Do you get them, too? Of course I do Not everyone will admit it But we all have bad dreams Of what do you dream? I dream Someone watches me sleep I sometimes fancy she's present when I'm awake She never speaks Nor moves She seems to wish me no harm She just stands there Watching me Waiting Taking my measure Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it Unable as we are in this interminable grey To tell day from night Well, there you are Information on the curse As per your request I won't even charge you for it You're leaving town? As soon as possible Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay Perhaps a captain would take me And my wares to safety The crew refused to dock And I suspect they'll leave On the next available tide We rode ourselves a show Might I ask where you abandoned This rowboat of yours? Along the coast By a path remarkable For its angry specters And bloody corpses If you wish to make the sailing I hope your wares can swim Care to trade? Most of my goods are already packed But I never refuse a deal Comprar Comprar Vender Tá Por enquanto Acho que Nada que me interessa No momento Vamos continuar Sotaque deles Também são muito bons Nesse voice acting This fire Can't have started On its own Not in this cold Ver un ál Error It 이번 It just Error Via Air St Jesus Error Cara, a movimentação é estranha, velho. Opa! O Wisp? Muito perto da cidade. Opa! 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 Tem mais de você? Vamos lá. O que mais você faz? Espera aí. Ah, tem parry. Mano. Mó legal quando passa, né? A espada nos espectros, nos espíritos, enfim. Corta ali no meio, assim, muito louco. Faz um corte. É verdade. É verdade. O pessoal dos espíritos viveu. Neste mundo foi queira. Eu vou deixá-los aqui. Ahn... Serão assim... Tá, beleza. Mova-se para encontrar a fonte. Oh, o anel ficou doido de novo. Já vi ali atrás, tá galera? Mas só um minutinho. Quero dar uma explorada antes. Mano, olha o anel brilhando de novo. Mano, olha o anel brilhando de novo. É, tem alguma parada aqui, mas não sei o que que é não. Uma memória está aqui. Eu poderia ser capaz de revelá-la. Agora, para o rito, eu vou preparar. Rituares, a memória dos mortos permanece aqui. Para revelá-las, você precisa reunir- Ahn... Legal. Então, para fazer um ritual, precisa de recursos. Olha aí. Rapaz, que doideira. Se eu misturar as linhas que eu trouxe antes com a fonte de seagre, Isso pode fazer. Olha lá, ó, corta eles no meio, eu acho muito legal isso. Bem, você tentou. Acho que já dá. Tá, os banidores podem realizar rituais. A natureza do local determina qual ritual deve ser realizado. Realizar um ritual consome recursos, mesmo que você selecione um ritual incorreto, tá? Para revelar as memórias, você deve realizar um ritual de remontar. Então é esse aqui. Este ritual ajuda uma pessoa a sintonizar uma memória fraca, mas persistente, deixada por um fantasma remanescente por meio de palavras convincentes, gravação ou desenho da constelação de leão. Em nome do Senhor, eu mando você. Então, be gone from this place. Você não manda me, clergyman. Quem é você, goste? Descubra-se. Bem, desde que você perguntou tão polígamente... Quem é você? Eu sou tudo o que você tem nunca esperado. Be gone! Você não tem uma espécie, não tia, não tia, não propósito. Não, mas nem você. Não, mas nem você. Não, mas nem você. Não, mas nem eu. O que ele enfrentou? O que foi isso? Tá, temos as duas coisas Ah, aqui você está Agora é uma boa hora para nós amigos de conversar Nós chegamos muito longe Red e eu não consegui ver você uma última vez A sua pupa já se tornou o mestre Se nós lutarmos, eu vou beat você Come on Charles Join me now I know you're here I know you're here You know me ghost I only wish to talk Esther worries Antaea Here At last Oh Esther I'm so sorry my friend So sorry for us all What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend I made a mistake And it cost me my life Is Red with you There is no time to waste Que louco mano Why did you not wait for our help? The threat was rising Despair growing There were so many dead, Antaea So much sickened flesh So many afflicted sores There was no more time Do you know how this curse began? What prompted it? I do not know Nor do I know when Many months ago certainly But I do know this This nightmare chose New Eden for a reason So... A ghost This one is different Implacable Very clever Many magnitudes more ferocious than a spectre And just as relentless Before you died, you investigated the curse What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless That we should not underestimate its power We? I am dead, dearest Antaea But I am a banisher yet I may still teach you If I allow you Which I do not Antaea Do not repeat my mistakes If a nightmare curses New Eden You need all the help you can get Its presence felt strongest in the meeting house Perhaps the light of god there forced it to fight its ground I had the building closed The worst of the malevolence is contained But it won't stay locked up for long We'll banish it Red and I Our good friend's death shall not go unpunished Be warned This nightmare is too angry to be persuaded And too powerful to be destroyed Your death pains us greatly Your return pains me too I know For my part I am glad to have seen you one last time To have had the chance to warn you I thought nightmares were a myth A nightmare is the rarest of ghosts A powerful insidious spirit Birthed by tragedy most dreadful How do I banish it? There is meagre wisdom in the texts What little there is says it cannot be banished at all If it's a ghost I can't banish it You took notes I suppose Where might I find them? They vanished In the days before my death Perhaps I mislaid them Which is not like me If you find them Read them carefully Perhaps I missed something Something important How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest To my initial delight it worked I now suspect it came by choice It seemed Amused As if it were a pleasant game to weigh my measure as a man What did it look like? I... Don't know When it manifested it appeared as... Esther My dear Esther I did not see its true face But I heard a woman Not Esther, someone else She was laughing I felt her gaze My heart froze I died The spirit is vengeance pure The ghost of one who was terribly wronged I've heard your warning You can go No, I must remain Esther needs my protection My flock needs me too You know how this works You know I won't allow that I am still myself, Antaea With time I'll grow stronger I can help you The longer you haunt Esther The hungrier you'll be You know this This is different I'm the Reverend Charles Davenport Your friend and mentor You know me You know I am a good man I knew you You were a good man Now you are a ghost And I cannot let that stand But I swear it The nightmare will end And Red and I shall do the ending Charles Davenport was a good man And a fine mentor And you a fine student Though you took a hard line I never could unpick that from your character Has life tempered you since? Life has tempered my steel Death and the manner of it It has made you the very thing you once opposed Goodbye Charles Peace on your soul Remembrance on you Antaea wait Wait for what? We're banishers Death to the dead Let Esther choose thyself Oh Lord Please don't ask me to do that Esther My good wife And the very best I miss you so Oh dear Lord Charles Why are you here? Why have you come back? You must leave Please I must stay I must protect you The thing in the meeting house feeds on our torment I should have known better I know better now Antaea give Charlie the ascent he deserves Charles Davenport You have no reason to stay Go Let Esther grieve in peace You have no reason to stay Save her my friends And save yourselves Save them all Cara que incrível velho Bom né Cara I'll do it I'll do it The women can talk Then All the way to the schoolhouse And make the bed Charles Is at rest now And Tia She gave him the care he needed Muito bom Muito bom Pesado né With my eyes I can picture him He's in a place where sunlight chases the snow away It is warm and there is fresh milk The sheets are cleaned and pressed and folded Nothing can ever be the matter You're right He's at peace And you deserve to rest Aparentemente o enredo vai ser um forte aqui hein galera Gostei viu Na moral Já me prendeu tá ligado I'm sorry I'll miss him Dearly Tomorrow We'll continue investigating the curse Good night Esther I'm glad you're here Both of you We need you You should get some sleep You'll need it Cara esses movimentos do boneco que me quebra mano Olha como tá esquisito Opa Opa Good day to you madam And Tia Duarte is my name May I ask yours Duarte? Duarte? You came with the banisher did you not? I am the banisher Right So you're the face of hope are you? You're what my tithes are buying Let me have a look at you Oh right Well I hope I'm wrong Bathsheba Ingersoll Or I was last time I looked What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze And at the same time We rot Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is Can you lift the curse? In my experience most curses are actually hauntings And while ghosts are treacherous They're not invincible Well, I'd like to tell you I found that a comfort But I'm afraid I would be lying It may seem like an odd question But may I ask if the curse has brought you bad dreams Every time I close my eyes I'm in the store Coins fall from the ceiling Only a few at first When they hit the floor they break Like rotten teeth Or finger bones perhaps The trickle becomes rain A cascade smashing down to flood the store I try to flee but the flood rises too fast I drown in shards of broken bone There Aren't you glad you asked? What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down Said it was dangerous Imagine Worship is dangerous now Do you remember when and why? The when is difficult to say I admit I have lost track of time with the dullness of the days Tell me about your store Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life And we have next to no supply of the staples I should have gone when I had the chance I suppose beneath it all I'm an optimist And that makes me a fool A very good day to you madam You're optimistic too then Aren't we the fools? Hoodzinha né? I came to my room I'm not sure You're not sure It's all good You're not sure I'm not sure It's done It's done It's done It's done It's done And It's done Nós fizemos a coisa correta, Charles era nosso amigo Eu amo você, Red Macraith Mas? Mas quando a gente tem os gatos, seu coração faz você ser É perigoso Você realmente era para o banir Charles? Charles teria feito o mesmo para o seu gato ou para mim I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost, you wouldn't, eh? I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you'd scare me. I know. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be a, what did he call it, a nightmare. I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye. Poor Esther. Sustos, velho. Eita, remember. She took her fire, Ben. She says I'm the reckless one. Beleza. Agora, vamos começar com ele. Tá. Onde você está? Você está difícil de encontrar na casa, não é? Eita, pega. Quem está lá? Anteia? Por que você está lá? Eu estou esperando. Anteia? Eu acho que você é espectro. Você é o boss, não é? Você poderia ter me incluído. Você é o boss, não é? Você é o boss, não é? Eu estou aqui, meu amor. O que aconteceu? Eu estou aqui, meu amor. 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 Eu estou aqui. Eu estou aqui, meu amor. 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 meu amor. Eu estou aqui, 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 meu amor, meu amor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ah, você está dormindo. Quem é você? É ela que salvou você. Tendido você por dias no endo. Talvez, talvez. Talvez? Oh, Deus. O que eu fiz? A sua força de volta antes que você se torna. Ela está morta? Sim. É por que você está aqui. E por que eu fui sentado para você. Quem é você? Eu sinto que nós nos conhecemos, mas... Eu tenho certeza que nós não temos agora. Eu sinto que eu conheço você para sempre. Mas não sou eu? Você está confundida. É normal. Você foi morto por um sonho. Você perdeu seu amado. Você perdeu seu amado. E agora você tem uma espécie na cama. Uma espécie? Uma espécie. 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 Então... Como você sente? Isso importa? Claro que isso importa. Isso significa que você está vivo. E você não deixou. Apenas uma espécie. Você está me sentindo. Apenas um. Apenas um. Apenas um. Apenas um. Quem você sentiu? Apenas um... Apenas um. Apenas um. Seridium. E a minha mão e os palavras são dela. Apenas um. Scots or something it's sir ready and she's too old to be from anywhere in particular and while yes I found you she told me where to look this nightmare how it spoke I tore right through never seen the like of it few have fewer have lived to tell of it what drew such a powerful spirit here who knows something awful I don't doubt the worst angers rise from the most terrible wrongs friend said that he's trying to warn us an immutable law you have wise friends what am I to do now how do I how do I do it alone you're not alone have faith if Ceridian had told me more I'd tell you it but you must have faith this isn't what I want not like not without her no one gets what they want you get what comes and if you survive you get changed by it you have a hole in you a yawning grimacing pit in your soul that's love that is the hole won't fill because the love won't die god what have I done here's the thing unlike most you get a second chance I suggest you seize it why'd you pull me from the water what's your business with me I have no business with you but my mistress does Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat you it seems have a part to play this is mine you've lost me no I found you but so did your grief and it demands to be felt you may think you're done with your ghosts red mccraith but they aren't done with you I'll go now rest why ever my mistress saved you she has good reasons the best where are you going oh to Ceridian she needs me where shall I find you if or when I need to Maya marshes great big swamps other side of the woods you can't miss them we'll know when you're coming until we meet again then that's right banisher now turn around what I'm leaving oh I'm 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 Temos um modo foto. Olha aí, caras. Depois vou dar uma fuçada melhor no modo foto. É, ele muda. Cai pra 30 frames, certo? O jogo fica mais bonito. Mas ainda assim, dá pra jogar tranquilo no modo desempenho. Galera, então é isso. Nós vamos ficando por aqui nesse primeiro episódio. E aí, o que vocês acharam? Caraca, velho. Gostei. Na moral mesmo, hein? A história é bacana. A única coisa que eu estranhei até agora é a movimentação do personagem. No começo a câmera me deu algum... uma estranheza, tal, mas agora... peguei o jeito, peguei o jeito. Tô gostando. Comenta aí e logo a gente volta. Obrigado, beijão. É nóis, pessoal. Valeu. E aí, o que você acha que eu estou falando? O que você acha que eu estou falando? A CIDADE NO BRASIL